Música Galera, beleza? Eu sou o Vitor E bom galera, hoje trago pra vocês mais um vídeo E bom galera, no vídeo de hoje trago pra vocês galera Como vocês estavam colocando o banner aí Usando o celular galera, pelo celular aí Como vocês estão colocando o banner no seu YouTube lá, beleza? Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer No celular Após ter entrado galera, vocês veem aqui nesses três pontinhos aqui em cima Que eu vou estar marcando ele aí agora Agora, vou estar marcando com a seta Vocês cliquem Vem que eu vou estar marcando de novo aqui, ó Versão para desktop Pronto, ativou galera Agora vocês vão de novo e vão ver se está marcado Se estiver marcado, beleza? Vocês veem no YouTube Já está aqui o meu YouTube, eu vou entrar aqui Ou então vocês digitem lá Beleza galera, vai estar meio pequenininho Mas está de boa Aí vocês veem ali Ali naquelas três barrinhas lá do cantinho Como se vocês tivessem pelo PC, beleza? Vem nas três barrinhas Beleza Aí vocês fazem aquele recurso do PC Vem aqui em meu canal Aí beleza galera Aí o que vocês vão ter que fazer agora? Deixa eu só esperar que eu dá uma carregada aqui de boa Aí beleza, carregou Deixa eu só terminar um pouquinho De carregar Vamos, vamos, vamos Beleza Aí vai estar aqui minha Minha banner, beleza? Que eu fiz Aí o que vocês vão ter que fazer? Vai clicar na imagem Qualquer parte da imagem aqui Da banner Clicou galera Vai aparecer lá uma canetinha Uma caneta lá no cantinho Ó, o quadradinho Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem Essa daqui galera Essa daqui Vocês cliquem nela Beleza galera Deixa eu clicar aqui Deixa eu Eita Beleza galera Aí vocês cliquem lá na caneta Aí vai aparecer esses nomes aqui Ó, editar links E editar arte do canal Vocês vão em editar arte do canal Espera aparecer aqui de novo Velho Que tá bugado pra caralho Eita priula Velho Pertei no lugar errado Meu celular tá largado Velho Ei, buceta preta Pera aí galera Vou dar um corte e já volto Beleza galera Consegui apertar lá Nossa, ela tava travando galera Quando vocês apertarem lá Em editar arte do canal Vai aparecer essa tela pra vocês Arrasta uma foto pra cá Você vem selecionar a foto do computador Que é esse azulzinho aqui Que eu vou tá marcando também Beleza galera Vem em documentos Ou então vai aparecer galeria Não sei Vocês vêm na sua galeria E pegar a banner Galera Deixa eu ver Aquela que tá aqui Não, não vou mudar a banner não Mas aí vocês vêm Caça a sua banner aqui Que no meu caso Vai tá aqui ó Quer ver? Que no meu caso Vai tá aqui em cima Deixa eu caçar aqui Rapidão galera Eu acho que eu já passei dela Vocês devem tá me xingando A ouvida É pra cá Ai cacete Cadê minhas banners Que bosta Qualquer coisa Vai aparecer pra vocês aí galera Se vocês tiverem salvado Aqui Foto editor Tá caçando banner lá Em foto editor galera Vocês vêm Escolhem sua banner aí Deixa eu pôr a mesma Que tá lá Vou pôr essa Que tá lá Ai tá Vai fazer o upload dela aqui Enquanto faz o upload Nós vamos falar aí galera Bom galera Deixa comentem aí nos comentários Quem quiser banner Que eu vou gravar E vou pro download Pra vocês baixarem Eu não cobro nada Tipo Só se inscreve no canal Vê Pra te ajudar aí Deixa like Ativa o sininho Vê Vai ajudar bastante galera Tá Carregou lá galera Ai cês vão em concluir Eu tirei da página Sem querer Vê Ai cê vai aparecer lá embaixo Lá concluir Ou selecionar o trenzinho Azuzinho Ai vocês vão E cliquem lá E vai carregar aqui E vai aparecer a banner É pra vocês verem Se tá certinha galera Cês entram aqui no Youtube Beleza Deixa eu entrar aqui No meu canal galera Aí ela vai aparecer aqui Vai esperar um pouquinho Vai carregar Ela vai aparecer E pronto galera Ela vai aparecer aqui em cima E vai tá tudo ok Então é isso aí galera Se inscreva no canal Compartilha o vídeo E deixe seu like Pra ajudar aí E é nóis Falou